O nosso papo de beleza, cada semana, é mais e mais sucesso, porque são muitas curiosidades. Quem não quer ficar bonito? Quem quer estar com sua autoestima lá? Vamos falar de lipospiração. Agora tem a hidrolipo. Como é que é a diferença? Estamos aqui com o doutor Nível, o meu cirurgião plástico. Eu recentemente fiz uma lipo. Agora eu quero fazer umas hidrolipos. Explica pra eles. A hidrolipo, é importante essa pergunta mesmo, porque a hidrolipo é uma lipo localizada. Ela é uma lipo, só que em regiões menores. Você vai fazer também aquela infiltração e vai com uma cânula menor retirar aquela gordura naqueles pontos localizados. E a anestesia local. Só que nós não indicamos pra que seja feito nessa questão de uma forma geral no corpo. Por quê? Porque a lipo localizada é uma coisa, mas você fazer, e hoje se vende muito a hidrolipo, em clínicas estéticas. Ou seja, não com cirurgião plástico, uma maneira que foi banalizada. Tem que ser com cirurgião plástico, tem que ser feita com segurança e tem que ter os seus limites reservados. Ou seja, pequenas áreas. Fora isso, tem que ser feito realmente em centros com segurança, né? Hospitais com anestesista e o cirurgião plástico cuidando. Então, por exemplo, eu quando eu fiz a minha lipoaspiração, eu fiz no hospital Paulistão, certo? Eu pernoitei, eu saí, sabe, com a maior segurança, porque foram em várias regiões. Abdômen, glúte, aqui nas laterais, na cintura, aí é a lipoaspiração. Mas eu tenho aquela gordurinha que se eu ficar dois anos na academia, malhando, 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 não sai. É a hidrolipo. É, isso que eu tô explicando. A gente pode fazer uma lipo pequena, mas aí vale a pena a avaliação. A consulta, muitas vezes, o paciente acha que só tem uma gordurinha pequenininha. Mas quando você vai ver, já quer mexer num lado, no outro, em mais áreas. É caro, mas é caro. Não é, a questão é a segurança. Então, a gente tem que fazer de uma maneira que seja a indicação. Então, esse que é o ponto. Vai diferenciar se fazer uma lipo pequena ou uma lipo, realmente, geral no paciente. E, por exemplo, se a pessoa tem, assim, uma obesidade, ela não vai poder... Aí nós não podemos fazer até a gente entender o porquê que esse paciente está ao peso. Então, a gente tem esse ponto de saber indicar bem a cirurgia. Se o paciente lipo não emagrece. Não é pra emagrecer, é pra moldar, pra fazer aquele contorno corporal. E a recuperação? Hoje, as tecnologias fazem com a recuperação muito melhor. Continua aquele período que a gente falou, né? De a partir de 20 dias a um mês. Mas nós sabemos que, em muitos casos, o paciente pode retornar pro trabalho mais cedo. Só que, claro, isso fazendo as orientações do médico. Aquela drenagem bem feita, o acompanhamento na clínica e com o médico capacitado de cirurgião plástica da sociedade. Porque, se a gente não faz a drenagem, fica... Como é que fala? Fibrose. A fibrose. A fibrose é como se fosse uma cicatrização interna do paciente. E essa cicatrização é normal no período de recuperação. O que nós não queremos é aquela fibrose tardia. Por isso que a drenagem linfática, por isso o acompanhamento com o cirurgião plástico, por isso que toda aquela parte que nós temos que ver o paciente no pós-operatório é importante. Pra ter um melhor resultado. Sabe o que eu penso? Eu penso assim. Ai, a gente gasta tanto. Ai, comprei um sapato. Às vezes um sapato uma vez só. Ai, comprei essa roupa. Nem usa. Tal. Então vale a pena a gente economizar e investir no nosso corpo. É o melhor investimento. Eu bebo água, eu faço atividade física, eu cuido da alimentação, mas eu gosto de comer muito. E eu vejo a cirurgia plástica como referência de saúde. É saúde. Entendeu? Sim. A cirurgia plástica, ela é pra auxiliar o paciente a recuperar a autoestima. Muitas vezes tem pacientes que, como nós falamos, tem mamas muito grandes. Dá dor nas costas. Ai, eu tenho uma amiga que, nossa, eu quero muito que o senhor ajude ela. A Tânia. Ela... Agora, quando o marido não quer. O marido fala, não, não quero que mexa no meu parque aí, no seio da minha montanha russa. E a mulher quer. Como é que fica esse impasse no consultório? Olha, eu sempre vejo o paciente, o desejo dele. Ou seja, a gente tem que ver a mulher, porque é o corpo dela. É o sofrimento dela. É muitas vezes... Porque o marido, muitas vezes, não é por mal. Ele gosta da paciente e faz o quê? Da mulher e fica preocupado. Só que a gente tem que entender que a dor é pessoal. Então, muitas vezes, essa necessidade de fazer... Mulheres se servam bem. É a mulher paciente, mas é a mulher que precisa. E aí, você vai ficar bem. E o marido entende. Normalmente, não entende. O marido vai ter uma nova mulher. No nosso próximo papo de beleza, nós vamos falar sobre cirurgia íntima. Perfeito. E também responder as perguntas que vocês enviaram pra gente. Até a próxima. E aí